Disse que não podia mudar o perfil no caso de 2011. Disse que tem que voltar a ter humildade. Você acha que a gente perdeu um pouco desse foco no início dessa temporada? Pela dificuldade que vem tendo, mudou um pouco esse perfil do Santa Cruz de 2011? Não, hoje é um jogo antigo, diferente, porque nós não podemos contar com uma formação. Então nós tiramos, o Arbitragem nos tirou, teve três jogadores, nove cartões. Então nós tiramos praticamente os jogadores que vinham jogando e entraram quatro, cinco jogadores que não estavam no mesmo ritmo. Só que no segundo tempo, a gente realmente veio para o jogo. Aí nós mostramos verdadeiramente como se sai da situação, como se busca de resultado e passa pela diversidade. Então, se houver aplicação, obediência e for determinado, vai cumprir. Sem dúvida, é o que nós fizemos no ano passado e nós vamos continuar fazendo agora na sequência do campeonato. O próximo jogo é contra o Lanterna do Campeonato América e depois com o Clássico das Multidões. Já planeja poupar algum jogador ou algo do tipo pensando no Clássico da luta feira? Não, ninguém vai poupar ninguém. Nós temos um pacto de somar pontos, jogar para vencer, para ganhar, respeitar o adversário. É mais fácil jogar com quem vem perdendo ou é mais fácil jogar com quem vem ganhando do que quem vem perdendo. Pelo contrário, eu preciso botar meus jogadores em forma, condicionar jogadores. Só realmente, se os jogadores não tiverem problemas, tiverem condições de desgaste, aí sim. Mas a tendência é contar com todo mundo para o jogo do América e também preparar todo mundo para o Clássico do Esporte. José, você falou para o Dênis ter calma, o torcedor também não se empolgou. O Marvel já falou para o Dênis que não ganhamos nada? Ele vai ouvir muito porque ele já me conhece nos treinamentos. A gente tem conversado e, na verdade, nós ainda não começamos a ter uma regularidade e deslanchar na competição. Nós ainda estamos tendo muita dificuldade e acho que a gente vai conviver ainda com essa dificuldade até a gente condicionar e preparar os jogadores. Então, a gente precisa dar confiança, passar tranquilidade e tem que dar uma sequência para esses jogadores que estão de qualidade do meio para frente. Então, nós vamos dar o tempo necessário, vamos colocar. Hoje foi acima da expectativa do Dênis Marco, ficou até os 30 minutos do segundo tempo. Então, naquela função ali deu para aguentar. Então, acho que agora a gente preparando os demais, sem dúvida, nós já vamos marcar coletivo, jogo treino para preparar. Nós estamos com um projeto de planejamento para o segundo turno, para a frente, para o acesso. Agora, nós podemos ter certeza que nós vamos brigar para ficar no G4 e para depois brigar pelo título.